Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela é na Z4 Dubai Eu não corri na quebra Através desse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, né? Assina o sininho Ativa o sininho aí, né? Pra ajudar, né, mano? Se você chegou novo aqui, né? Oi, estou no Marmo O canal é em dupla, né? Com o João E eu posto o vídeo sempre às 6 e meia Tipo, eu não tenho dia ainda Mas eu posto sempre às 6 e meia Sempre às 6 e meia vai sair vídeo Mas bora lá pro tutorial, né? Eu já, terceira vez que eu tento gravar isso aqui, deu erro, né, velho? Eu já tô com tudo aberto aqui pra não dar erro Então, primeiramente, você vai vir aqui, ó E vai baixar o Java 64 bits, né? Mas se o seu computador tem 64 bits Pra você ver, você vem aqui, ó Onde que eu fui Aí você vai olhar que é tipo de sistema 64 bits Pronto Aí você vem aqui, ó Baixa 64 bits Vai ter uma opção aqui, ó Vai tá marcado Essa daqui, ó Aí você vem e marca essa daqui, ó De A7 Aí você vem e clica aqui Marca a última, né? Mais em cima Nesse de cima aqui Aí você pode fechar Depois de ter instalado Aí, galera Depois que você tiver instalado o Java 64 bits Você vai pegar e vai abrir seu Launch Tipo, eu vou ensinar primeiro no Pirata, né? Você vem aqui, mano Clique em Abre a sua versão aqui, né? Tipo, você vem Edit Profile Aqui você vai pegar e vai Ter várias coisas Você escolhe a que você mais usa Aí você vai marcar essa opção aqui, ó JV Argumentos Aí você vem aqui, ó Aí vai exclir isso tudo aqui Aí aqui vai sobrar só essa parte Aí nessa parte Você vai precisar voltar lá na... Clicar em computador Propriedade E vai olhar aqui, ó Quantos que é só a memória RAM? É 6GB, né? A minha Então, tipo Eu que tenho 6GB Eu costumo deixar 4 Minecraft Tipo Sei lá 4 3 Por aí Se você tiver 4GB Você deixa 2 3 Por aí Só não coloca o máximo Pode crer Vou deixar 4 aqui Então, Save Profile Agora eu vou ensinar no outro Você vem aqui, ó No outro é diferente, né? Porque é o novo layout Você vem aqui Clica em opções de inicialização Aqui, ó Você marca configurações avançadas Dá um OK Aí você adiciona novo, né? Aí vem aqui, ó Adiciona a versão que você quer Eu quero 1.8 Aí você vem E marca Essa daqui Aí você exclui tudo Exclui E bota o tanto que você quer De acordo com o que eu falei anteriormente Aí você clica em salvar É só abrir o Mine, né? O meu já tá aberto, né? E antes de a gente fazer configuração lá no Mine Você vai clicar com o botão direito Tipo Isso daqui É A maioria de vocês Eu acho que vão ter a A placa de vídeo integrada da Intel Eu tenho da Intel Integrada Vocês clica aqui em opções gráficas Aí vai abrir isso aqui Eu acho que em placa da AMD Tipo NVIDIA Se você tiver Acho que vai ser praticamente a mesma coisa Aí você vai chegando aqui nessa tela aqui Esse daqui é o painel, né? Se o seu painel for desatualizado É essa versão aqui Se o seu painel for desatualizado Vai ser praticamente a mesma coisa É só você seguir Procurando aí De acordo com o seu layout Você vem em tela Aí aqui vai ter Vai tá marcado manter proporção Aí você vem e clica em escala de tela inteira Dá um aplicar Vou aplicar, né? Porque eu já tava aqui, né? Tipo Escala de Escala de tela inteira Isso mesmo Aí você vem em 3D, né? Aqui em 3D Você marca o modo desempenho Eu não vou marcar porque eu não gosto Aí lá, chegando aqui no seu Minecraft, né? Você vai vir em opções Vai vir em opções de vídeo Aqui você deixa o gráfico no rápido, né? Aqui você vem e deixa tipo no 5 Ou então no 2 Se eu penso que for muito ruim mesmo Se você tiver muito pouco FPS Você deixa no 2 Mas se tiver mais ou menos Você deixa no 5, né? Que você vai conseguir ver Um pouquinho melhor, né? E eu costumo deixar no 10 Porque o meu computador Com criação não são tão baixas, né? Mas se você quiser Eu vou até começar a deixar Pode deixar no 8 Tipo Se o computador for mais ou menos Pode deixar no 8 Aqui você trava 60 FPS Porque tipo Você tá A 100 FPS E cair para 60 Tipo Vai dar uma diferença Vai ficar ruim Aí aqui tipo 60 FPS O computador já vai ficar mais de boa Aqui tipo Você deixa normal Normal A interface deixa automática O brilho claro Aqui em detalhes Você desativa o céu Desativa a nuvem Desativa As estrelas Desativa várias coisas aqui Aqui em animação Você desativa tudo, né? Se você quiser Eu deixo tudo ativado, né? Aqui em Aí depois Você vai Aí depois você vem em order Que é outras Aí Aqui vai tá Aqui você não mexe nada Não precisa mexer nada Aqui você Tem que marcar a tela cheia On Aí aqui vai tá Em full screen mode Só vai precisar no full screen Tipo aí você vai marcar a opção Que você quer Tipo eu deixo em 1280 Eu vou para 720 Mas se o computador tiver Arranhando muito Você pode deixar essa daqui Aqui várias resoluções Tipo só não deixa muito Tipo lá na última Só não deixa essa daqui Tá ligado? Porque senão vai ficar pequenininho Mas você Deixando tipo Nessa daqui Deixa na 600 480 Se você tiver Muito pouco FPS Aí você vai ter que apertar F11 E F11 de novo Para voltar Do jeito que vai tá Aí galera Voltei aqui Em 640 Ficou desse jeito aqui Né mano Não sei por que Que o meu O meu É que tinha que ter travado A 30 FPS Mas É isso né Tipo Sua espada não vai aparecer Mas Não se preocupe Você vai conseguir bater Da mesma distância Se a espada não aparecer Arrancar o mesmo dano Tá ligado? Tipo eu tô Aí tipo Essa resolução aqui Tipo É boa né Porque sei lá Bastante gente usa E seus FPS Vão ficar bem alto né Deixa eu ver com os FPS Que eu vou aqui Tipo Eu tô 160 180 Por aí Mas você faz Várias configurações Aí Tipo Aí você coloca Na resolução Algumas placas de vídeo Tem opção Para Para resolução Personalizada né A minha não tem né Mas Se tiver Você pode criar Uma resolução Personalizada Que eu joguei É tipo Vai ficar meio feio De jogar Mas só que é melhor O jogo ficar feio Do que Ficar travando Porque tipo Jogar travando É horrível Tá ligado Você vai Não vai conseguir combar Não vai conseguir fazer nada E agora Bora lá Para de trabalho Para as últimas configurações Aí galera Na área de trabalho Você vai vir Vai escrever Você vai apertar O símbolo do Windows Do seu teclado E a letra R Aí aqui você Vai escrever Temp Aí clica em OK Exclui tudo aqui Tipo Se algumas coisas Não der pra excluir Tá de boa Só tenta excluir o máximo Aí você vem aqui E aperta o Windows R De novo E bota a porcentagem Na frente De tempo Essa é a porcentagem E porcentagem Aqui dá OK Exclui tudo Aí você vem Aperta O Windows R De novo Aí vem e escreve Prefet Desse jeito que tá escrito aí Dá Enter Exclui tudo aí O máximo que você conseguir Tipo Isso já vai ajudar Bastante Su FPS Mas tipo Milagre Não vai fazer Tá ligado Nada Faz milagre Então tipo Recomendo Sei lá Vai Faça isso aí Se não funcionar Não sei mano O que você pode fazer Acho que não Vai ter jeito Tá ligado Se tem Windows 32 bits Não se preocupe É só botar resolução Já vai ficar de boa Não precisa botar Botar a memória No seu Minecraft Já vai ficar de boa Seu Minecraft E o que mais ajuda Nesse vídeo Que mais ajudou A aumentar FPS Foi a resolução Os outros aumentam um pouco Mas a resolução É o que Mais melhora Fica melhor Tá ligado Mas é isso O vídeo Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Só manda pro seu amigo Que tem FPS Baixa aí Pra ajudar ele Então é isso Falou Valeu E fui